Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bem-vindos a mais um vídeo dessa série que te ensina como montar sua própria CNC. E se você tem interesse em adquirir as peças dessa CNC de baixo custo, que ainda tem aquela essência Maker, acesse o link que está aqui embaixo na descrição. Hoje nós vamos aprender a montar os trilhos do eixo Z. Na verdade a gente vai ver como cortar eles e como desmontar da forma certa. Também é muito simples. Lembre-se que a gente vai postar um vídeo por dia desse tutorial que vai ensinar a montar desde a parte mecânica até a eletrônica e vai até o software aí da nossa CNC. Então se bora pro projeto. E agora nós vamos pegar esses dois últimos trilhos que sobraram e nós vamos ter que cortá-los. Pra cortar é muito simples, você usa uma serrinha de mão, esse metal é bem molinho de cortar moçada, ou pra quem tem esmerilhadeira, policorte e fica mais fácil. Mas é tranquilo, eu até prefiro cortar na serra de mão que dependendo da mais precisão. São dois os motivos pelos quais nós vamos cortar. Pelo tamanho primeiramente e por segundo para deixar mais preciso. Se você observar, o trilho é feito de três camadas. Ele é composto, a primeira camada que é base, a segunda é essa deslizante e a terceira é essa. Já que nós vamos encurtar, ter que cortar ele, vamos ter que remover uma camada. Isso já deixa mais preciso, porque nós temos menos rolamentos, menos mecanismo e ainda deixa mais preciso aí o nosso sistema. Mas cortá-lo em que medida, Mario? Se você for no desenho 3D, você vai ter todas as medidas. E eu já vou mostrar como medir no desenho e aonde pegar referência aqui. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é virar o trilho e retirar essa pecinha de plástico, que é uma travinha, que ela trava, não deixa vir essa nossa terceira camada. E para isso, você vai usar uma chave de fenda, uma chave Philips, o que você achar melhor. É bem tranquilo de tirar isso daqui. Eu vou colocar a chave de fenda aqui e a Philips aqui, vou apertando e vou retentando e remover. E olha só pessoal, vou pegar a chave de fenda, vou forçar aqui e a peça sai. Pode danificar ela, não vai mais utilizar e manda para lá. Agora olha que interessante, você puxa o trilho aqui e ele vai sair junto com os rolamentos, que são essas esferinhas. Vamos puxando, vamos puxando. Começou a cair as esferinhas, isso daqui está cheio de graxa. Graxa vida, né? Se não fosse graxa, não estaria tudo filé. Então bora por aqui, esse aqui. Vou usar um ímã para recolher as esferas. É mágico, né? Magia. Então olha só como ficou retirando a primeira camada. Ele chega até o final e para. O que nós vamos fazer agora? Vamos medir 20 centímetros a contar daqui, dessa parte da base, até aqui. E vamos cortar bem aqui. 20 centímetros então, que nem você pode ver aí no desenho 3D. O desenho 3D é extremamente fiel no que diz a precisão das medidas de todos os componentes. Desmovemos essa primeira parte, medimos 18 centímetros e cortamos. Eu já mostro, vamos com calma. Então ó, 20 centímetros aqui. Tá marcadinho, eu vou lá cortar com a serrinha e já venho. Bom pessoal, vocês podem perceber que o trilho foi cortado. É fácil, porque são só esses dois cantos. Aqui no meio não precisa cortar, né? Ficou top. E agora nós vamos desmontar o trilho que tem que cortar essa parte também. Na verdade não precisa desmontar, mas eu já vou desmontar, porque posteriormente vai precisar. E ainda facilita um pouco o corte. Não é necessário, mas facilita. Só puxar para trás, vocês podem perceber que desse lado não sai. Então vamos só puxar para trás, até sair as duas buchas. Olha lá. Saiu as duas buchinhas com as duas esferas. Ah, mas e agora para montar de novo? Bem tranquilo. Só coloca as duas buchinhas novamente, ó. Coloca o trilho aqui e empurra as buchinhas também junto. Você pode ver que é bem simples de montar e desmontar, não tem segredo. Então vamos desmontar, tirar essa aqui de lado um pouco. Olha aqui a nossa peça. Vocês podem perceber que aqui tem uma travinha, não tem? Essa travinha nós temos que manter. E aqui não tem. Então nós vamos medir 18 centímetros a partir dessa travinha. 18. Aqui no zero a gente marca e corta. Então sobra um pedaço de 18 centímetros com a travinha. Vamos fazer isso então. Bom galera, as peças foram cortadas. Dá um acabamentinho com a lixa para ficar show. E agora nós vamos montar os trilhos novamente. Como eu disse, bem simples. Só posiciona as buchinhas assim. Teta a teta. Vai até o final. E olha, para quem tem dúvida, que fica um pouco duro, você puxa, ali trava. Aí depois fica molinho, todo o percurso. E nós vamos usar assim. E fica sem folga nenhuma praticamente. Filé galera. Acabou a parte de mexer com os trilhos. Depois, claro, é só fixar na CNC, parafusar e assim por diante. Teta a teta. E aí Legenda Adriana Zanotto